Semana passada, terça-feira, fui aos ingleses, região norte de Florianópolis. Três e meia da tarde, todo o trânsito travado. Dá pra imaginar? O pessoal da comunidade me mostrou lá que todo dia é a mesma situação. Pra quem chega e pra quem sai. A principal dos ingleses, travado. Pra tentar solucionar, a prefeitura tá fazendo uma obra na SC403, Chegada dos Inglês. Vamos pra lá saber como é que tá? Agora, meio-dia e 48, abre com o nosso JP, que vai contar todos os detalhes. Quais são as estruturas que estão sendo implantadas aí? Quais são as medidas que estão sendo implementadas pra tentar solucionar o problema dos ingleses? Porque passei trabalho, viu, JP, no último dia em que estive aí no bairro. Conta pra gente. É isso aí, Fernando. Uma das medidas que a prefeitura está fazendo aqui na SC403, na Armando Calilbulos, que é essa principal dos ingleses do Rio Vermelho, no norte da ilha de Santa Catarina, é isso aqui que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Inclusive, tá acontecendo a obra nesse momento. São os recuos. Por que que são esses recuos aqui? Pra servir de baias para os ônibus. Desta forma, os veículos de transporte coletivo, os ônibus, ao chegarem nos pontos, eles não vão mais precisar parar na pista de rolamento, que é o que possivelmente pode ter causado aí, ô, Fernando, o transtorno no trânsito. É um dos motivos de transtorno no trânsito. Essa Kombi aí, ó, tá simbolizando muito bem o que o ônibus vai fazer. O ônibus vai entrar no recuo e vai deixar a pista de rolamento livre para os outros veículos. Serão implantados aí pelo menos oito recuos nesses dois, praticamente três quilômetros que vão do final da barreira das pistas, na descida do morro, até o centrinho do balneário. Então, estão previstos aí, na verdade, esses oito recuos. Quatro sentido praia e quatro sentido centro. E cinco deles já estão praticamente prontos e em funcionamento. Além desses recuos, também vão ser implantadas ciclovias. Aliás, uma ciclovia vai ser implantada, que é uma ciclovia inédita, por ser a primeira, que vai ser uma ciclovia bidirecional, nos dois sentidos, do canteiro central aí, como vocês estão vendo. Para tanto, Fernando, o canteiro será alargado para dar lugar a esta ciclovia, que, consequentemente, as pistas de rolamento serão deslocadas para a área da ciclovia que existia às margens da rodovia antigamente. Então, a ciclovia terá um pavimento asfáltico e será executada no mesmo nível das pistas, porém, olha só, separada por uma mureta de concreto de 20 centímetros. A obra é grande, a obra é extensa, está avaliada aí em oito milhões de reais e serão concluídas aí a previsão de término, é só para o primeiro semestre do ano que vem. Primeiro semestre do ano que vem. Como vocês podem perceber, além de tudo isso que eu falei, vai ser também implantada uma nova sinalização para tentar melhorar isso que vocês estão vendo agora aí, o trânsito, que é intenso agora, praticamente 5 para 10 para 1 da tarde. Olha a movimentação, principalmente com a volta das escolas aí do ano letivo, faculdade e tudo mais, o trânsito acaba ficando um pouco mais denso na região do norte da ilha. Inclusive, temos aí uma palavra do Walter Galina, que é secretário de infraestrutura. Vamos ouvir. Bem, sobre a SC-403, Armando Calil Boulos, nós já fizemos 60% da pavimentação asfáltica, fizemos uma terceira faixa de quem vai centro, sentido bairro, apenas na descida, e fizemos uma terceira faixa também no sentido bairro centro, na saída da Armando Calil Boulos. Isto realmente já está ajudando bastante na mobilidade aqui daquela região. Estamos estudando umas alternativas para fazer alguns retornos, dois retornos, estamos estudando desta forma, mas a nossa expectativa é que até metade do ano essa obra esteja concluída. Por isso, estamos trabalhando de forma firme, não esqueçamos que ali nós temos as calçadas, que são morosas, e temos uma ciclovia no canteiro central que vai mudar o conceito da Armando Calil Boulos. Temos a convicção que vai ficar uma obra linda, maravilhosa, digna do bairro dos ingleses. Então era isso, Fernando, 29 graus aqui no norte da ilha, na Praia dos Ingleses, e eu faço votos de que os seus passeios não tenham mais um trânsito tão denso como você teve aí nas últimas experiências. Volto contigo, Fernando. Não é de hoje isso aí, né, JP? O que teve a ideia de fazer o ônibus parar sobre a faixa de rolamento para o povo descer? Algo inacreditável. Inglês é uma cidade, meu amigo. Tu pega aí a cidade de Santa Catarina, inglês, inglês do Rio Vermelho, Rio Vermelho. A população é maior do que muitas, dezenas de cidades de Santa Catarina. É o maior bairro de Florianópolis, para você ter uma ideia. E o trânsito é caótico. Como está crescendo, a gente já falou aqui, está faltando vaga nessa região onde está o JP, porque está crescendo demais. É muita gente mudando para lá, Rio Vermelho especialmente. Está pertinho da faixa de areia aí ou não? Está longe? Está longe, né? Está longe, né? Está longe, está longe. Estou longe, estou longe. Estou mais aqui na SC, bem no meio dela aqui, da Armando Calil Boulos. Estou longe da praia. Se eu tivesse, eu ia dar um mergulho lá, Fernando, porque está calor, cara. 29 graus por aqui. Se tu quiser ir lá, mostrar para a gente uma imagem, ver para nós fechar o jornal com o alargamento, estamos curiosos nesse alargamento aí, né? Deve ter avançado bastante, é muito rápido. JP, por enquanto, obrigado, viu? Parabéns pela apuração aí, cobrando a prefeitura. Vamos acompanhar. Então é isso, mais uma pista e também acessos para que os ônibus possam parar fora da faixa de enrolamento. Olha, que ideia, hein? Descobriram a rota.